São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver PMDB, chega de sofrimento, chega de andar pra trás Fica do mesmo jeito, não quero mais, quero viver sem medo Eu quero mais amor, eu quero escape para meu governador São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver São Paulo, São Paulo, quero lutar por você São Paulo, São Paulo, chegou a hora de mudar, você vai ver PMDB, chega de sofrimento, chega de andar pra trás Fica do mesmo jeito, não quero mais, quero viver sem medo Eu quero mais amor, eu quero escape para meu governador Eu quero escape para meu governador Eu quero escape para meu governador